Bom dia a todos os associados que estão presentes e jornalistas. Nós estamos animados para esta conferência de imprensa, a nós de Associação Nacional de Intermediários de Negócios e Inevisão. A nós, nós fazemos parte da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de Inevisão. A nós, é membro da Concertação Social, que é um órgão de consulta de primeiro. O objetivo fundamental da conferência de imprensa é exatamente para felicitar o governo para esses seis diplomas que foram aprovados na semana passada, que não vai regulamentar o funcionamento de comercialização de castanha de queijo. Esses diplomas e resultados do trabalho feito com o nosso próprio setor privado, com o gabinete de primeiro-ministro, a Agência Nacional de Caju e o Ministério do Comércio não trabalham. É diplomas a nós, privado, no Trabalho A4, que é o primeiro-ministro. Que diplomas na papel de comercialização interna, decreto-lei nº 2, comercialização externa e regulamentação de profissão de intermediário no processo de comercialização, decreto nº 1, comercialização interna e decreto nº 3, comercialização externa, nº 4, regulamentação de comercialização. E aprovado, não espera a comenda promulgada para o Presidente da República. Que, se promulgado, não vai ter a melhor campanha, porque o que é que está no decreto de comercialização interna e regulamenta tudo o exercício de diferentes atores, calquecer a atividade na comercialização de castanhas e de caju. Aquela, para nós, é motivo de grande satisfação, enquanto defensor de um classe que está movendo a mais de 250 milhões de dólares na periode de comercialização de castanhas e de caju, que entre milhares. Não está dependendo fortemente de exportadores, com outros parceiros, e suma também a divisão. Para que ela nunca pudesse ficar indiferente, nunca felicitar o governo, não há deles coragem. E, segundo, não há também a voz, e não há associado, calque foi na oposição, na prova da Orçamento Geral do Estado no Conselho Permanente de Concertação Social. Suma com o papel abocado, e um órgão de consulta de primeiro-ministro, apenas e com órgão decisivo. Para esse órgão decisivo, não inviabilizá-lo. A simples razão. Que conselho, e está congratulado empregadores, sindicalistas, que o primeiro-ministro está presidindo o Conselho e está representado por... ...diferente, sobretudo, da área de instituição financeira. De maneira que, não inviabilizou o orçamento, aquela que foi na oposição, para a simples razão. Para via orçamento, o CTC, nada que o papel de relançamento econômico para o setor privado, vindo a... ...de pandemia, o governo introduziu novos impostos e aumentar impostos que existiam já. Prova de que lá, em 2021, daqui a mais de três meses, não conseguiu constatar. Aosso, o... ...vânica, vou pedir despacho, o que pagava 4, 5 milhão, aosso, não pagava 23 milhões e ou 160. Não pensa como é, que é que não reflete. E não reflete, não é atividade econômica, e que ainda bem paga o último consumidor final. Que não acabou. Não. Eles colocam o capítulo de papel e sobrou aumento de taxa. A introdução de novas taxas que era necessárias para via de comum é o impacto de... de Covid. O cadavio assim, não intensificava. O governo podia ter uma outra forma de alargar as bases tributárias. Aosso, não participaram no lançamento de um projeto. Um projeto nacional de desenvolvimento agora, diga. Que projeto nacional de desenvolvimento agora, diga. E dívida contemplada o anorçamento geral do Estado para poder permitir para o governo ser os foros. E vai buscar o financiamento para canalizar para privados. Que lá estava a permitir para o governo alargar a base tributária para ir arrecada mais receita. Mas o que pode ter um setor privado fraco, não pensado a aumentar a taxa, não entender a taxa de imposto para essa campanha. que não vem, a nós não devemos aparecer sobre aquilo, a não pedir para melhorar. A via de inovações que nós já cobri na taxa, a nós enquanto a gente nunca governa na aplica taxa para os nossos associados. A gente não está defendendo a eles, que lá que foi nos estalhados. A gente nunca pode apoiar, nunca governa, cada vez que isso aumenta a taxa, para que o Mano vá sentar conosco, a nossa seta, e aplicar a taxa, o que está revertido para nós, enquanto a organização que está definida, é classes que está movimentando milhões de dólares soma com papel abocado. Orçamento geral do Estado, receita fiscal está considerada 20%, 17% de comercialização de castanha e de caju, 17% de receita fiscal, o que está revertido para nós? Zero. Não pode continuar a apoiar o governo nessa prática. Não acha como é, não vai melhorar, não tem reserva sobre taxa. a nós de ser parceiros inconternáveis, de maneira nunca poder, nós estamos condenados para trabalhar juntos, mas é preciso, não consideram outro, não tem que tomá-los atenção, ora que é na área, se calhar não vai na tiga lá, vai tomar imprensa. e terceiro ponto não a apoiar Anca. Suma como se vê, Anca está funcionando com o Conselho de Administração e está representado Patrícia Alimento, presidente e mais dos vogados, mas está no Conselho Geral. E o Conselho de para presidente e o Conselho de Administração de Anca, representante do Governo Páres de Econômica, representante do Governo Páres de Finanças e Agricultura e Associação de Fileira de Caju. E para valorizar Caju. Nós sabemos Caju um produto estratégico da economia do país. Antes de criação de Anca, a Agência Nacional de Caju está inserida no Ministério do Comércio. ele que tem de criação de Caju de Puz e Páres e Anca, a Agência Nacional de Caju já diz isto. Mas tem data presente que não apropia assim, decreto lei nº 3, barra 2005 e decreto que estende em vigor. O que foi aprovado semana passada e que é promulgado ainda para presidente da República. decreto lei nº 3, barra 2005 se artigo 12, 4, explica bem claro o Ministério do Comércio na comercialização de Castanha de Caju e tem que partilhar os parceiros de Fileira para cada quem poder melhorar as atividades que está a fazer e fazer investimento nesse setor para poder permitir e bater tem bom campanha e Anca dia 14 de dezembro de 2020 faz esse último conselho geral. No que conselho geral quer que tisse e análise de plano de atividade de Anca para 2021. Análise de proposta do orçamento geral do Estado para 2021 terceira análise de destino do fundo de investimento e quarto diverso. A minha qualidade membro do Conselho geral de Anca nunca vota análise de atividade de Anca nunca vota proposta do orçamento de Anca mas vota análise de destino do fundo de investimento e mais diverso para simples razões. Anca é previsão de receita que tenei pas apresentar nasce nasce e na bocá pude tenei bocá pude tenei previsão dun receita para ano 2021 sem basear na burlatura financeira bom mas Anca tem dificuldade que tenei membro do Conselho geral não tenei reuniões ordinárias duas vezes salve por ano extraordinária hora que o presidente entende ou votar para ser terceiro membros Anca apresentando dia 14 de dezembro não votar mas não votar presidente de Amanga que votar representante do governo parte de econômica que votar e de finanças que votar para simples razões para B&D falta de relatório financeiro que deve estar encostado mas é permitido como suma que lei está prevê no decreto S e 3 decreto no estatuto de Anca e está prevê como uma coisa ele tem dia 20 de janeiro máximo Anca para justificar ou para consolidar tudo trabalhos que deve realizar no conselho geral e cove é cadá no relatório financeiro como eu não acredito que agora que tinha só conselho geral ou assim vou papiar sobre a proposta de orçamento funciona aqui apesar de não ganhar orçamento para 2021 maior orçamento na papel de 1 bilhão e tal e na papel de 2019 papel de 900 milhões para funcionar aqui é esta antiga interessante porque a anos não não viabilidade não saber como é na africa com o governo ainda esse mapa de despesa de 2021 des orbitante des orbitante porque ela ela anou no camis tito catante suma con o papia de petici na relatório financeiro nota pouca papi não define ANCA na verdade é atual direção de ANCA é presidente do conselho de administração de ANCA um jovem muito simples e não espera como um bom resultado pavia na 2020 hoje aqui pedindo e foi dia 5 ou 6 em cana lembra de janeiro para poder aprovar março tá sem março fevereiro para aprovar para ser conselhez e houve bruta de discussão bruta discussão que triste que não até me se lembrava se também acaba para culminar com morte de não falsido presidente que é cotobai não reúne num ambiente muito ficado o cálculo estava de aduente a três meses isso para entender que tanto coisa nervo para o capo de bate ajuda um alginho de mangas de dinheiro na fim beneficia de nada sobre o tratamento fora e cá ouve mas não porque assim todo mundo que estava no conselho geral e testemunho ela ela era porta voz de tudo que não acerta porque não está sendo só para fazer fé na atual direção não não vim decidir ele próprio que pedi para fazer fé na atual direção porque nós é presidente somos jovens dinâmicos e honestos e na espera comum não sei até não fazer fé na viabilizar seu orçamento mas tem alguns que viabilizam mas que reservam não é anca passa para funcionar para via de que anca contemplando de como tem um donativo de 5 milhões para apoiar associações de produtores intermediários e exportadores mas que na cabine aconsel na 2020 qual apoio aqui da na que donativo que é mencionado como é d apoia privado nesse mesmo orçamento de 2020 tem duas viaturas para poder apoiar para poder apoiar seus parceiros e filera na hora que tem viagens fora é precisar a ser mapa de despesa 65 e papel de donativos apoio aos importadores exportadores e os intermediários exatamente 100 milhões e contemplar o punta anca que apoiar anca na 2020 é 2020 que passa 660 milhões e acabei para explicar o que apoia não nunca me centrar em detalhes os valores que são chamados para exportadores nunca me centrar em detalhes tanto mas pensa na Faculdade de que valores que entram em 2016 2019 2020 para multiplicar aquilo de 2016 17 18 vezes 3 francos 2019 e 2020 pode multiplicar vezes 5 francos a nossa promotora adiciona 12 francos que vai para anca na 2019 a nossa promotora adiciona 15 frangos que vai para contribuição pré-da rústica na DGCI Direção Geral de Contribuição Política anos que passa que costuma buscar até 2018 15 frangos na cada quilograma na exportação 15 mil o DGCI estava a buscar na cada tonelada de caju exportar o DGCI que era 20 frangos e foi rejeitado categoricamente bem portadores portadores são o maior contribuente na Anca para a Bianca vive taxas de caju não receita de Estado contribuente de que valor para Bianca presta relatório de conta para simples razão a não são membros do conselho geral de agricultores não para apostar na nova direção são um projeto nacional tem parte para investimento na filera não está fazendo fé não apoia taxas de sua organização é nega é nega para Bia Comar é camisa para dinheiro roubar ele estava na razão mas não insistir se não participar não pertence que comissão de tanto para que taxa pagar PC do realidade não decidir de nosso ponto de vista não acha como a DGCI tem três taxas que estão buscando exportação e tem ACI que é contribuição industrial e tem CPR que é contribuição empreendedor e Cajú estra para não pôr no imposto extraordinário de Cajú que não fala não pôr na CPR porque CPR na altura e 15 frangos só para olhar o governo calque esforço que não está fazendo o que não decidir sim não companheiros importadores exportadores não decidir canalizado e adicionado 15 frangos acima de 15 que o imposto costumava buscar depois não produzir dois três cenários possíveis na altura quer dizer não produzir que cenários possíveis para o primeiro cenário que resulta mas não chegavam aqui 30 que era cenário realista depois de apresentado que tris cenário que era 30 frangos 30 frangos exportadores acabam a passar até 30 frangos até que 30 frangos 30 frangos pagados mas não chamou o primeiro ministro a atenção não não aceitam mas tem que produzir um despacho é valor que não vai passar 10 frangos não revertir para fundo de investimento para promoção de caixa porque a nossa turma intervinentes na caixa como também buscar dinheiro tudo taxas que estão inventadas e reflete isso primeiro ministro produz um despacho não tem aqui despacho ali e produz um despacho que está a falar 10 frangos de 10 frangos de cpr e na revertir para fundo de promoção na filé na ponta 2 de despacho 05 e fala relativamente a receita proveniente de contribuição empregada rústica que 10 franco cefa por kilogramo ao fundo de investimento para promoção de castanha que será depositada numa conta bancária cotidular nunca houve cotidulação de conta mas na altura a rústica que primeiro ministro e ele que ministro não pensa como é e mais fácil ele ora que dinheiro entra na tesouro e pulpa que conta para justificar através de que despacho mas não não beneficia nada e 15 se perde 2 franco não disse para adicionar uma panca porque Anca tem 20 que vai se beneficiar de 2 franco e 5 que revertir para nós 0 é que possível é que possível é bom a nossa uma coisa membro do conselho de Anca Anca sumar com papel abocado vou depositar que diplomas na gabinete primeiro-ministro e inovações que não já na diplomas introduzido o diploma número 5 que sobre industrialização não parece uma que ela tudo para melhorar filera por entende mas não recomenda sempre até que de repente parece com alguém como conselheiro do primeiro-ministro presidente chamar atenção e falar que trabalhos que nós fazemos lá que nós deposita por alteração eventualmente que não vem pensar e tem que ser uma concertação conosco e 7 e lançamento do concurso de Sato imagina eu não tenho diplomas que se aprovou na decreto lei número 3 barra 2005 que papel de lançamento do concurso de Sato quem quer diploma que tem lançamento do concurso de comercialização interna artigo 5 nasce ponto 10 é só mostrar e fala produção de organizações de armazéns e comercialização de transporte artigo 5 organização de armazéns a comercialização interna castanha cajunatura organizada em torno dos armazéns intermediários e postos e dos armazéns centrais dos intermediários e dos armazéns centrais Malina se ponto 9 ponto 9 fala em concertação com organizações de produtores dos intermediários ANCA GB e o Ministério da Agricultura em Karagen de promover anualmente um concurso público para fornecimento dos sacos de comercialização interna e quantidade de qualidade exigida e o preço de entrega aos portadores modalidade de pagamento deste saco certo do comércio e das finanças mas só para boia eu tenho esse contínuo interna que está ali não é decreto comercialização interna castanha cajunar 5 mas houve discurso do presidente da ANCA ontem e não falou um diploma que antecedi concurso de saco e capo de papel de diploma cancido concurso de saco poder concurso de saco lançar o diploma que aprovar e viola decreto bom ali ali também caderno caderno encargo ali o caderno encargo do concurso lançado panc que an se an se política mais de concepção para poder melhorar fler an catin apoia instituição de estado na agricultura que impacta instituto nacional de pesquisa agrária e apoia o projeto de agricultores para poder combater a praga, para melhorar as atividades. Nesse orçamento, tudo está contemplado, mas não há nada que está acontecendo. Bom, com tudo isso, a gente está conseguindo, e a gente apoia-se parceiros diferentes. A gente está arrecadando que dinheiro, que valor, a gente pode imaginar, o que é que a gente está fazendo com o dinheiro? O que é que a gente está fazendo? Se o espírito não tem a criação de algo, e para valorizar a Caio, o que é que a gente está fazendo com o dinheiro? E para ter um orçamento para funcionar aquele de um bilhão e tal, o que é que não justifica aquela argumentação? Ou, boletins, sem contar com boletins de exportação que tem, com outros trabalhos adicionais, que está produzindo, e se uma coboia ali, é homem, se coboia esse entalho, se cada quem conta o que é que se capacidade, e não exibiu, e não exibiu se fatura, e tem uma empresa que está trabalhando aquele, e conta o que é que se capacidade, e de escoamento, se valores que está pagando, a contribuição, de imposto, focada por imagina, é tudo presente. É só a notícia do número de produzido, o primeiro dia, pandemia de coronavírus, é que a polícia estava ali, tudo presente. A nossa que está produzindo receita, pastado, não merece grande atenção. Suma, como eu falei, a homens está movimentando mais de 200 centímetros, se a canca não tem interesse tanto na questão de saco, como o presidente tem a falar, e na base em Tana Porto, a Jubiquim Caná exporta a cajou com o saco, com o cabine daquela empresa. A não seca contra a empresa, forma que cada concurso, anunciado vencedor, não se bita em direção geral de concurso público. Peço-me ser responsabilidade, se aceita falar, e eles é participar, no lançamento de concurso, e um processo, o cara fica assim, peço-me ser responsabilidade. Concurso de saco, margem de intervinentes e filhares de cajou. Nunca. É anúncio vencedor. A não seca contra vencedor. Nem nocami se boicotece, mas que é que nona pedi só esclarecimento, claro sobre isso, e tem investimentos que fazia do bairro. A hora que a campanha não acabar, a fábrica pabiai caçou de neve saú, que está produzindo cajou, que está trabalhando caçado. Mas também, a gente está disse saco, é que está tendo estoque, que está ficando aqui ali. A não não me sequer estoque, que está ali. Nove governos criam que levavam levantamentos, ao estivo, de número de sacos que estão armazenados. Eu imagino agora, eu imagino agora que começou, e que integra exportador, e que integra entre milhares. Muito menos exportador. Mas não não fazia fé, para ver como a Câmara de Comércio está lá, e não representa. A Câmara de Comércio está lá, Tudo bem. Mas o que é que nós pedimos, segundo a conversa que temos com o disconselheiro, do primeiro-ministro, nós trabalhamos que nós finalizamos o último, lá na gabinete do primeiro-ministro, e de como a empresa vencedora de concurso. Bom, nós já estamos dando uma informação, a empresa vencedora de concurso é na bapas de levantamento, se botar em um contentor de saco, nós vamos tomar o elo, pedir um contentor de saco. Se você tem dois balotes de saco, nós vamos tomar o elo, pedir dois balotes. Perante todos os índices de comissão que estavam lá, o Ministério do Comércio está lá, através do secretário-geral, direção-geral do DGC, estavam lá também, dos alimentos, estão mais de seis conselheiros do primeiro-ministro. Não dá-se que até nem troca, em contrapartida, de que troca aqui na facília, e fala, não, saco que botané, ela quer na tomão, é da outra saco. Eu falei, está bom, sei que ele é bem-vindo, mas me pensa, se é concurso, há que fazer para definir o interesse de todos os índices que estão entrevindo no setor, e dívida vai mencionar o preço que o dívida oferecido para o vencedor, aquilo aqui existe, quem que vence concurso, e não vende saco mais caro, o saco está vendido, nunca houve crise de saco, nunca não recebi queixa de saco, se não me sepa Caju de Diné, vai com marca de Diné, margem de Dinébissão. Primeiro, não tem que apostar na laboratório de análise de Caju, e que ainda não vai também inspecionar no Caju. Segundo, para montar fábrica de saco ali, o cara não gasta nem mais de 250 mil dólares para ter uma fábrica de produção de saco. Mostrar o saco que está exportado, o cara, a minha mão é o saco que a gente vai exibir. Para a gente lembrar que a gente está trabalhando tudo com o saco para começar a exportar, não se vê como a gente vai ficar na hora que a gente está na exportação de saco. E a característica desse saco, se é cura, se compromete, ir une condição, nenhuma novidade de saco de primeira qualidade, cada vez mais riqueza. Vou poder fotografar, vou filmar, vou lhe ouvir. Se tem novidade, é que tem a razão de vender saco mais caro, de que preço que é na esfera, vem vendido. Se cá tem, é deixa a gente trabalhar com o saco. O governo, e não entra fortemente no processo de saco. Não tem a fábrica de cimento ali? Gente, gente não tinha esse cimento. Outros não vendem, é cimento escurriantar, outros não vendem mais baixo, de que preço que sabe que é na venda, cimento. Gente não tinha esse cimento de fronteira. Mas é que tem monopólio, porque a gente tem monopólio de saco. O tabaco, o preto, e se tem vindo trabalhar com quem? Se o ponto de qualquer despachante, ainda falou, é saco, agora que não despachar. E está despachando, não se preço de impor e expor. E verdade, se eu utilizo saco para trabalho, vem com a quantidade que eu come-se. O dinheiro. Mas o que significa, como é que os fins comerciais? Há nós, gente que está a utilizar saco. Para quem está a trabalhar com saco, é a nossa. Há nós, mangas de viagem também. Naquilo, a gente não está a comprar sacos. Não dá agricultor. Pui, caju não armazém aqui, adequado, forma de conservação. E que a gente não se vê, como sempre, não tem dificuldade, nem mal prática de produção de caixão. Não dá-me se caju, se eu não comprar lá, porque ele representa grande qualidade. Que saco? Manga de agricultores tem saco, intermediário, o manga dele tem saco. O que é que está a fazer? Está vindo, se caju, depois dá-lo em outro saco. Desculpando, por via de tempo, não vai, mas é bom clarificar tudo, como se deve ficar claro. Bom, esse que não é consciente sobre, se não é contra, mas não miste só duas coisas. Sacos que tem ali, investimento que fazia ali. Bem apoiado, que gente disse, para trabalhar sem saco. Se não é trocado o saco, para trocar o saco, para pedir compro. Preço de saco também. Se puder ser igual de preço do ano passado, ou menos, aquilo que vence concurso de oferecimento. Para falar, na cadeira do encargo, a mina disse saco, mas não vende num preço mais baixo. Para ver preço de saco, ele não reflete lá na agricultora. De saco, que é que um exportador está fazendo estabelecimento do contrato, que está pegando essa estrutura de custo, e tem despesas aqui na carreta. E tem base tributária, taxas, tudo que não é sobre a base, e está conseguindo definir. Se gastar em conformidade com o preço anunciado para o governo, o próprio banco, que está sentado e está conselado, acabou de entrar ali para ver o que tem risco. É que ninguém imagina a taxa de câmbio que está conselado, na hora que acabou sendo a operação de caído. A maior parte do Estado Unidos e da América, eles querem fazer, na hora que eles têm estabelecido contrato com a fábrica, é somente eles que têm dólar, eles que têm dólar, e está vendendo dólar barato, para poder permitir que eles tenham bons contratos. E que contrato, que linha que está vendendo, é banco. E na hora que eles recebem isso, eles também ganham dinheiro. Bom, esse que é motivo de uma conferência de imprensa, vou desculpá-me porque não vai longe um bocado, mas era para não esclarecer todas as dúvidas que têm. Para ver a nós, não está definindo a classe ali, na comercialização de castanhas de cajú, a nós, gente, que está com dinheiro, não está pagando mangas de taxa que o governo está beneficiado. Não é que a polícia vai ficar diferente, não é que a manifesta qualquer oposição. se a ANCATC não é... Eles estão prestando nem conta, mas que é que eu não pedi ANCAT. É para o vencedor de concurso. É bem de saco, não preço, para não permitir, gente vai trabalhar a semelhança do ano passado. É que a gente tem a monopólio. Se me diz uma questão ali, no artigo 5 da comercialização interna, se é decreto promulgado, e está passando, ano já que não vem, para a gente se consertar e executar tudo o que está nessa. Para ver a presidência da República, tem que promulgar-se, para poder permitir, para ir funcionar, e ajudar para não ter melhor campanha. Obrigado. eu já realizo, eu quero saber se... se tudo, tudo a ser rico, mas ser disposto para qualquer pergunta. Oito cento, oitocentos, 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 na cada saco. O saco vai ter cheio de cinquenta. Fabiá, tem sacos que está ficando. Na mesa de novembro, dezembro, Fabiá, de crise econômica. A gente está aguardando para a próxima campanha, mas está vindo a tirar cinco balotes. Bom preço para poder permitir ele movimentar. Entón, a gente saco um preço, saco tamén aqui preço. Mas o banco está calculando o saco, por centos francos. Mas eu vi, a gente falava, já vi, à conferência de imposto. Eu vi na notícia ontem, a gente falava com a... e anuncia o preço de 947 francos, a CBC Barral, que é na Espera Avenida, mesmo que ele estenda acima do preço do que o SACO costuma estar. SACO, Júlio, que não é falado, e para exportação, de capa interna, por aquela questão de fundo de investimento. Onde o presidente do Conselho de Administração fala, e tem uma conta particular, o governo, que, ou da paga, que é um fundo de investimento, que é um fundo de investimento que custa na franeira, para conseguir produtores, para fazer práticas de... ...de que fundo de investimento? E 10 francos. Na 2019, não consegui arrecadar a Cibaiba na que conta? 1 bilhão e 947 mil francos. E o governo, que conta na 2019, que 10 francos. Mas não consegui arrecadar, e tirado lá, para ver quem é ministro de Finanças, ele que é primeiro-ministro, e salvaguardar, e ter espaço para exportar. Vou imaginando, em 2019, eu tenho a... ...na 2020, ele... ...e reduzir para 8 francos. Para ver de que é, o Ministério do Comércio subtraiu 2 francos, para o dívida de bairro, para eles. Mas o Ministério do Comércio foi muito esperto. É que a deixa... ...tesouro não engolir, se uma que engolir que outro. É salvaguardar, não conta. A nós, não pedi contitulação, não cansa de ir na 2019. É que está cuidando naquilo. É que está ganhando, só não fazer, não fazer, não fazer, não fazer. Imagina, e fica... O previsão, de 200 mil toneladas, e cabine existir, exportaram 152 mil toneladas. Só multiplica aquilo, a vezes 8 francos. E nós temos um valor, que eu ainda não lembro agora, mas nós temos um valor de aproximadamente 900 milhões. Eu devo entrar aqui, quanto? Não é? Sim. Aqui, de fato, suma que o nome aí, parece ainda um novo coronavírus. E situação intensificada. A nono está dependendo fortemente dos exportadores. Não se vê como há. E tem também, gente, que os exportadores estão a estabelecer um contrato com eles. A gente se fornece naquele lado, e mais não ganha força. Mas é verdade também, que durante o estado de emergência, que o decretado a nível mundial, a gente fica aqui na casa, a gente se consome a menos aqui. E a manga de fábrica, se pode ter dificuldade. Mas a gente espera sempre com o impacto do coronavírus. E a gente espera de um grande sucesso. Mas a gente espera de uma maneira que não intensificada, os exercícios daquele lado, que a gente se consome a ver. O contrato é o IBS. Eu prefiro mais estar presente, vou rubricar, junto do banco, vou trabalhar. E que eles estão lá, porque condições que até exigiam nas cláusulas de contrato. É muito exigível. Eu tenho que ter um nível de humidade, e que a política desce, tem que ser de oito características. Tem mais de duzentos e pouco. E tem que ser de 188, 190, para poder bater um quilo. Para poder permitir que o contrato, é o IBS. Pensa e tal, é. Ah, eu não tenho que ter uma característica de cá, eu não tenho que ter uma alternativa de cá. Eu não tenho que ter uma alternativa de cá. E mais uma hora que eles estão ali, para comprar cá, eles estão no armazém, e na medida. Depois, os mangas de gente estão fazendo o contrato do dia. Do dia. Eles estão recebendo. Comandando aos dez anos, não pedi, é com o banco, e financiando. É pedi na lista de tudo. Pena, como se chama, um som, um som, é bem para aquele específico que se é capacidade, de fornecimento, e de obre condições que tem como a gente trabalha, se planos de trabalho, se merece ser confiança, e nada se do no financiamento. É momento, a maioria dos estudos, se é cópia de... o seu número e seu número de telefone. Para ver de quê? Não se vê que uma hora que a situação vem na terceira, e a outra, mas hoje, o banco é mais fácil, não consegue. Para ver também, o nome se promoveu a camada, para começar a pensar na exportação, não só o nosso, que está financiando entre milhares de postos, mediante um contrato estabelecido por exportadores. e tudo, não é? E tudo. E tudo, não é?